Olá a todos. No último vídeo eu comecei a conversar com vocês sobre mecanismos de dor e aprendizagem. E o que me motivou a fazer isso foi, na verdade, a forma como muitos métodos, conceitos e técnicas são propostos e construídos na nossa área. Muitas vezes uma explicação de como ou por que algo vai funcionar é feita, sem que a gente tenha de verdade evidências de mecanismo que comprovem isso, na maior parte das vezes. Em cima disso, uma proposta de tratamento é feita e algumas vezes ela é testada, a maior parte das vezes não, e algumas vezes as pesquisas clínicas mostram que aquela terapia é eficaz. Isso não quer dizer que automaticamente a explicação de como ou por que ela funciona, que foi dada, é validada naquele momento. Eficácia e mecanismo são perguntas de pesquisa bem diferentes, feitas e respondidas por modelos de pesquisa e de metodologia de pesquisa diferentes. Você consegue inferir mecanismos em pesquisas clínicas, mas o fato de você entender ou de uma pesquisa mostrar que uma técnica abordagem ou conceito é eficaz não quer dizer que a explicação do porquê ele é eficaz está automaticamente validada. Então, o que eu estou tentando fazer ao longo desses vídeos de dor e aprendizagem é trazer um pouquinho das explicações, principalmente do porquê, muitas vezes, o que a gente sempre chamou de dor mecânica, no sentido de que a dor que acontece no movimento é entendida ainda como uma dor que é causada pelo movimento, por uma sobrecarga biomecânica causada pelo movimento. O que eu estou tentando trazer ao longo desses vídeos de dor e aprendizagem é mostrar que o que a gente já sabe de mecanismo questiona fortemente essa premissa. Então, no último vídeo, nós discutimos muito sobre mecanismos não associativos de aprendizagem. E o mecanismo não associativo é um mecanismo que não envolve antecipação por parte do indivíduo. Ele envolve a amplificação da aferência, uma vez que você tem a estímulo na periferia, ou a habituação a essa aferência. E a gente discutiu como o sistema de dor, naturalmente, ele tende a amplificar, ora amplificar, ora habituar, mas que frente à presença de algum processo inflamatório que gere sensibilização periférica ou de processos que gerem sensibilização periférica e ou central, por conta de fatores mais globais que podem sensibilizar o indivíduo, vão deixar ele mais ou menos sensível à dor. Isso não implica e não envolve mecanismos de antecipação à dor. Eu preciso entrar em contato com o estímulo para esse efeito de amplificação ou habituação influenciar na experiência de dor do indivíduo. Nesse vídeo, eu vou começar a discutir com vocês alguns dos mecanismos de antecipação. Especificamente, eu vou falar do aprendizado associativo nesse vídeo. E eu vou recorrer ao uso de slides porque eu acho que é mais fácil entender alguns conceitos. Então, vamos lá. O aprendizado associativo, o Pavloviano, ele foi inicialmente descrito por Ivan Pavlov. E o Pavlov, na verdade, não estava estudando exatamente isso, né? Mas, como um bom observador, ele começou a perceber que ele estudava o comportamento do sistema digestório de animais, ele estava estudando o cachorro dele, o comportamento de salivação, e ele começou a perceber que esse comportamento, na verdade, seguia alguns padrões, principalmente alguns horários, que a presença da pessoa que trazia comida para o cachorro gerava já a salivação no cachorro, muitas vezes, quando próximo do horário de se alimentar. E aí ele começou a investigar isso melhor. E o que ele fez inicialmente, né? A proposta, o estudo que ele fez foi o seguinte. Nós temos alguns estímulos que são chamados de estímulos incondicionados. São estímulos que não precisam de nenhuma história prévia de aprendizagem para gerar o que a gente chama de uma resposta incondicionada. Então, quando a gente fala da salivação no cachorro, a presença da comida, não precisa, muitas vezes, de nenhuma história prévia para gerar o estímulo condicionado, que é a salivação. Se você mostrar, por exemplo, um estímulo neutro para o cachorro, você não vai observar aquela resposta de salivação. Mas, se o estímulo neutro sistematicamente antecipar a ocorrência de um evento, de um contexto onde o cachorro tem acesso à comida, o que pode acontecer é que o cachorro pode começar a emitir aquela resposta que antes só acontecia pela presença da comida, para a presença desse estímulo que antes era neutro. E agora esse estímulo é um estímulo condicionado. Ele é condicionado porque ele condicionou uma resposta incondicionada no cachorro. É como se fosse uma transferência de respostas. Uma resposta que antes só acontecia na presença do estímulo incondicionado, começa a acontecer agora na presença de um estímulo neutro, mas que prediz ou ajuda aquele indivíduo, aquele organismo, a predizer algum tipo de evento. Então, o condicionamento pavloviano, na verdade, ele começou, naquela época, por um tipo de aprendizado que não era aversivo, porque tinha a ver com recompensa, com aproximação ao alimento. Mas, o aprendizado pavloviano vem sendo usado como paradigma científico para estudar coisas que a gente aprende para eventos potencialmente aversivos. E a dor é um evento potencialmente aversivo. E ao longo dos anos, várias coisas foram estudadas e passíveis de condicionamento, portanto, depois, uma vez que elas foram estudadas. Então, estudos vêm mostrando, por exemplo, que a atenção ou o alocamento da atenção para a região que vai ser estimulada antes da estimulação acontecer, ou para coisas, ou para palavras, ou dicas que antecedem um evento doloroso, pode ser condicionado através de aprendizado pavloviano. E a gente sabe que o foco de atenção, na verdade, é um potente modulador da experiência de dor. Você enviesa o orçamento de vias de saliência, você aumenta a intensidade percebida de dor. O medo relacionado à dor no movimento também vem sendo muito investigado. Talvez seja um dos fenômenos mais investigados através de um paradigma pavloviano. Então, é possível aprender a ter medo da dor relacionada ao movimento simplesmente porque a dor vem associada ao movimento. E o indivíduo começa a ter medo daquele movimento, inclusive das coisas que antecedem o movimento. Então, como um sinal, no caso, de um indivíduo que tem dor na lombar para pegar uma caixa, a simples visão da caixa faz com que ele tenha medo. E isso vai fazer parte de links com outras formas de antecipação como comportamento operante, que eu não vou falar nesse vídeo. Outra coisa que pode ser condicionada de forma pavloviana é o aumento da ativação muscular da região que vai ser estimulada. Então, esse mesmo indivíduo, por exemplo, que vai pegar a caixa, antes de ele pegar a caixa, através de condicionamento, ele pode aprender a aumentar o tônus e a co-contração dos músculos da região que vai ser estimulada. E ativação simpática também é algo passível de condicionamento. Então, olha que interessante. Várias coisas aqui que a gente já sabe que influenciam na experiência de dor podem ser condicionadas através de aprendizado pavloviano. E isso acontece sem que o indivíduo tenha que ter necessariamente consciência do evento e da associação entre dor e movimento. Esse mecanismo independe da percepção consciente do indivíduo e da expectativa consciente do indivíduo. Em 2015, foi feita uma proposta de uma hipótese, pelo professor Mosley e pelo professor Vlein, que é chamada de hipótese da imprecisão da dor crônica. O que eles propuseram é que, na verdade, talvez a dor pudesse ser condicionada. Bom, nós já sabemos que nocepção é diferente de dor. E se a nocepção é um estímulo que a gente vem de berço com uma capacidade de se atingir determinado nível, gerar dor por ativação de circuitarias específicas do nosso cérebro, então a nocepção poderia ser um estímulo incondicionado. Enquanto a ativação dessas redes de dor, que quando ativa geram experiência dolorosa, poderia ser uma resposta incondicionada. E o que eles fizeram aqui de proposta é que a associação entre essa ativação de nocepção e das vias cerebrais relacionadas à percepção de dor com estímulos sensoriais relacionados ao movimento, por exemplo, estímulos visuais, vestibulares, somatos sensoriais, relacionados à execução do movimento ou que antecedem o movimento, poderiam fazer com que esses estímulos ganhassem a capacidade de ativar as neurotecas de dor e, portanto, transformar a dor numa resposta condicionada. Então, essa é uma das premissas da hipótese da imprecisão. Uma outra premissa da hipótese de imprecisão é que a quantidade de generalização, a magnitude da generalização desse aprendizado estaria relacionada com a precisão do processo de aprendizagem. Se a dor for discriminada para um movimento só, eu posso aprender a ter dor só para aquele movimento. Se ela for mais generalizada, porque eu estou com um processo de sensibilização periférica, por exemplo, tendo dor para qualquer atividade que use a região, ela vai ser, o processo de generalização pode ser maior. E também depende um pouco da representação somatotópica que eu tenho de cada área. Nós sabemos que a representação somatotópica da região no bar é muito mais imprecisa do que o da mão e o que poderia contribuir para a generalização. Então, essa basicamente é a proposta da hipótese levantada por eles em 2015, que até então não tinha sido investigada, porque foi a primeira proposta, foi a deles. Mas que depois foi sistematicamente investigada por uma série de estudos de mecanismo. Um dos estudos talvez mais iniciais aí foi o estudo da Victoria Maiden, que tentou verificar se a dor, ou se o limiar de dor, ou se a chance de perceber o estímulo como doloroso, talvez essa seja uma nomenclatura melhor, poderia ser condicionado através de aprendizado pavolubiano. E o que eles fizeram foi um experimento clássico de aprendizado associativo, onde o estímulo tátil, nesse caso, que era uma placa vibratória, era associada com estímulo doloroso com maior intensidade, ou, portanto, mais no acepção. Uma outra placa vibratória com estímulo bem menos incômodo, quase no limiar de dor. E depois desse aprendizado acontecer várias vezes, o que acontecia é que era exatamente um estímulo no limiar de dor, que é um ponto probabilístico, onde o indivíduo tem 50% de chance de perceber aquela no acepção como dolorosa e 50% de perceber ela como não dolorosa, quando esse mesmo estímulo no limiar de dor era associado com a placa vibratória que tinha uma história prévia de aprendizagem ou com a placa que não tinha, o que aconteceu foi que aquele mesmo estímulo era percebido muito mais vezes como doloroso e como mais intenso quando era associado com a placa que tinha um histórico de associação prévia. O que, então, aconteceu foi que a chance de perceber alguma no acepção como dolorosa foi enviesado pela história prévia de aprendizagem. Esse estudo foi replicado pelo próprio grupo com um N maior, uma metodologia um pouco mais robusta, com um cálculo amostral melhor e algumas análises estatísticas também melhores, então o resultado foi replicado novamente. E diversos outros estudos tentaram investigar esse fenômeno fazendo perguntas um pouquinho diferentes. Então, esse é um trabalho do Daniel Harvey, que tentou pegar indivíduos com dor cervical, calcular o ângulo exato de início da dor na amplitude de movimento e manipular o feedback visual com o ambiente de realidade virtual. Então, o que ele identificou nesse estudo é que quando você manipula o feedback visual, então quando você, por exemplo, acelera o feedback, na medida que o indivíduo mexe a cabeça, o feedback vai mais rápido, ou quando eu atraso o feedback, na medida que eu mexo a cabeça, ele vem mais devagar, nós alteramos o ponto em que o indivíduo percebe o início dos sintomas, o que sugere que, na verdade, o início dos sintomas não é determinado exatamente pelo ângulo exato da amplitude de movimento, mas pela sinalização sensorial, e principalmente nesse caso visual, que mostra que aquele ângulo está chegando ou chegou. Interessante também uma pesquisa feita com pacientes, e diversas outras pesquisas foram conduzidas, todas mostrando e chegando à mesma conclusão. A chance de perceber estímulos como dolorosos, o aumento da dor ou a hiperalgesia, são condicionáveis. E o mais interessante é que os estudos vêm demonstrando que você não precisa ter percepção consciente para que isso aconteça. Isso pode acontecer mesmo que os indivíduos estejam com nível de alerta mais baixo, com estímulos viscerais internos, então você não precisa ter consciência ou expectativa do que vai acontecer para que esse condicionamento aconteça. Mas até aquele momento, nenhum estudo tinha verificado se é possível condicionar, de fato, a dor ou a chance de ter dor ao movimento, o que era a proposta da hipótese da imprecisão desde o princípio. E esse ano, no ano de 2020, foi publicado uma parte do meu doutorado, um dos meus primeiros experimentos de doutorado, na revista PEN, que investigou justamente isso. Nós queríamos ver se a história prévia de associação entre dor e movimento enviesa o processo ou a chance do indivíduo perceber uma mesma nocepção como dolorosa durante futuros movimentos. Então o que a gente fez foi que um movimento com o ombro foi associado com dor, portanto uma nocepção alta, relativamente alta, uma dor moderada, enquanto o outro movimento não foi associado com nenhuma nocepção a nenhuma dor. Em um segundo momento, o que a gente fez foi pegar um estímulo exatamente no limiar de dor, como eu já comentei com vocês, e esse mesmo estímulo, quando era associado com aquele movimento, quando ele vinha durante aquele movimento, que tinha uma história prévia de associação com a dor, ele era entendido mais vezes como doloroso e ele era entendido como mais intenso também. Além disso, nós sabemos que o movimento não é só um sistema de cordas e alavancas e vetores que tem a ver com contrações musculares. O movimento é um comportamento e, portanto, ele começa muito antes de fato do movimento acontecer. E o que a gente percebeu é que esse condicionamento ele também não fica só no movimento. Ele se espalha para coisas que acontecem antes do movimento. Então a presença do estímulo, que na verdade era um sinalizador de que o indivíduo ia fazer o movimento para aquele lado, onde ele tinha já uma experiência prévia de associação entre a dor e o movimento, gerava um aumento do pico de ativação simpática naquele momento, na hora que ele detectava aquele estímulo. E, além disso, o tempo de reação também foi muito maior para o estímulo que sinalizava para começar o movimento que tinha uma história prévia de aprendizagem. E todo esse processo, quando a gente fez e controlou pela percepção ou pela expectativa consciente ou por quem entendeu o que estava acontecendo no experimento, não fez diferença. Ou seja, esse processo não depende da experiência ou da expectativa consciente, vamos falar assim, vamos usar esse termo, prévia do indivíduo para que ele aconteça. E tem alguns estudos com imaginamento cerebral que tentam explicar exatamente o que acontece lá no cérebro quando você faz um tipo de condicionamento de dor. Esse é um estudo, por exemplo, que mostra que quando você condiciona uma figura a antecipar um evento de dor com a nossa excepção aumentada, quando você coloca esses indivíduos na ressonância e mostra a sua figura, eles ativam as mesmas áreas no cérebro que eles ativariam quando eles estavam processando a dor também. Então, o que aconteceu foi que você acabou condicionando justamente a ativação de neurotex e de redes neurais no cérebro relacionadas ao processamento da dor, ou no caso da nossa excepção em cada indivíduo. Isso é bem interessante, porque se a gente pensar que a função do nosso sistema de sinalização de nossa excepção e de dor é, na verdade, não identificar se de fato existe uma lesão no tecido, mas sinalizar para o indivíduo que ele está num risco potencial de sentir lesão, porque afinal o nosso sistema não tem como saber se houve uma lesão ou não, a não ser com confirmação visual, é interessante entender que na tentativa de antecipar um evento potencialmente doloroso, o sistema ele acaba causando a dor. Então, de fato, na tentativa de antecipar um evento potencialmente ameaçador, onde a integridade corporal daquele indivíduo pode estar comprometida, ele facilita a ocorrência da dor. E ao facilitar a ocorrência da dor, ele facilita o aprendizado de outros mecanismos de aprendizagem que eu vou discutir nos próximos vídeos. Então, a dor, se ela pode ser aprendida de forma associativa, ela também pode ser generalizável e tem alguns estudos sugerindo que ela pode ser generalizável sim, para contextos que têm alguma característica parecida com as características sensoriais do evento inicial, mas também para outros contextos, só que o processo de generalização depende de comportamento simbólico, depende de cognição. e aqui a gente começa a colocar essa parte de aprendizado associativo junto com os modelos de cognição e modelos operantes que vão compor o que a gente chama, entende, como modelo de medo e evitação. E isso é interessante porque, de novo, eu venho falando nisso faz um tempo, mas as pesquisas neurocientíficas vêm mostrando que o cérebro como um todo, para todas as áreas, não é um órgão passivo. se o cérebro fosse um computador que só emite uma resposta pelo que ele processou, a gente precisaria de um cérebro muito maior do que o que a gente tem. Então, na verdade, o nosso cérebro evoluiu para, com poucas informações, conseguir emitir respostas que conseguem fazer com que a gente navegue no mundo. Então, o nosso cérebro nunca está passivo, ele tem que estar tentando inferir, chutar. E, se a gente pensar que a dor é uma experiência que tenta sinalizar um risco percebido, um risco potencial de lesão, porque o nosso sistema não tem como saber se a origem da nossa excepção for interna, se houve ou não lesão, faz todo o sentido ele enviesar esse chute para a ocorrência da dor, porque é isso que o sistema evoluiu para fazer, para chutar e chutar com uma frequência mais fácil para eventos potencialmente aversivos. Então, nós vamos discutir ao longo dos próximos vídeos como que esse sistema e esse aprendizado pavloviano pode interagir com outras formas de aprendizado que envolvem antecipação, a cognição e o comportamento operante e esses mecanismos de aprendizado também envolvem mudar o ambiente à nossa volta, envolvem mudar consequentemente e mudar as consequências do nosso comportamento e da nossa ação no ambiente. Então, a ideia do vídeo de hoje era discutir esse mecanismo associativo de aprendizagem e só para fechar, o que a gente já sabe é que não só várias respostas podem ser aprendidas de forma associativa como medo da dor relacionada ao movimento, desvio de atenção para a região que vai ser estimulada, aumento da atenção da região que vai ser estimulada, aumento da atividade simpática, todas as coisas que já enviesam o processamento da dor, pelo que a gente já conhece, da ciência da dor, mas aparentemente a dor também pode ser condicionada e a chance da dor pode ser condicionada para aumentar a chance da dor dado que a gente gritar no movimento e a sensação pode ser condicionada também como algo mais intenso e é por isso que a experiência de dor só porque ela acontece no movimento não é de forma alguma um sinal de que o movimento causa a dor. Obrigado.